Então, uma pessoa se envolveu no acidente, ou caiu numa loja, qual que é a primeira coisa que ela faz? Bem, a primeira coisa, se fosse brasileiro, então provavelmente a primeira coisa devia ser pra ele me ligar. Porque eu posso ajudar na cena do acidente. E muitas vezes a cena pode ser complicada. E pode ter várias coisas que, mesmo se fosse americano, você não iria saber o que fazer. E de que forma mais rápido o brasileiro tem de entrar em contato com você, por exemplo? No WhatsApp. Pelo WhatsApp? É, pelo WhatsApp. Dá o número de telefone, qual o número? É 818-257-9250, esse é o meu número do WhatsApp. Mas, se eu não estou disponível, às vezes não estou, bem, depende do acidente. Você falou de um tombo numa loja, ou coisa assim. Eu acho que é mais como um acidente de carro, né? É mais como um, ok, acidente de carro. Bem, primeiro, obviamente, você tem que documentar qual que é a informação sobre a parte que te causou o acidente. Mesmo se fosse tomando foto da placa do carro. Então, pega o celular ali e já... É, pega o celular e começa a tomar vídeo. Vídeo provavelmente é o melhor, né? Melhor. Porque, é, vai cuidar com o que você fala enquanto está gravando, né? Mas, essa é a vantagem de vídeo, que o outro motorista também vai estar falando e isso tudo vai ser gravado e nunca se sabe, talvez vai ser útil mais tarde. Mas, a informação básica é a placa do outro veículo, o seguro do outro motorista, carteira do outro motorista, ok? E os danos para o seu carro e o carro dele e aonde os seus carros estão na estrada... Localização. Antes de mudar de local, antes de mudar os carros. Nunca mude o carro de lugar, né? Antes de tirar foto. Antes de tirar foto, sim. Ah, antes de tirar foto. Se você... É alguma coisa para saber. Se ninguém está indo embora de ambulância, a polícia não vem, ok? A polícia aqui de Los Angeles só vai chegar na cena para fazer um reporte, investigar, se uma pessoa está indo de ambulância para a sala de emergência. Fora disso, eles vão dizer, olha, troca a informação de seguro, vai embora. E liga para o Michael. Eu vou dar um depoimento meu, meu mesmo próprio, que eu que cometi o erro no trânsito. Que teve uma época que eu estava prestes a me casar e eu estava trabalhando muito. Eu trabalhava, assim, 18 horas, 17 horas, 18 horas. E eu tinha dias que eu dormia 3, 4 horas na rua mesmo. Tomava banho rapidinho no Planet Fitness e voltava a trabalhar de novo. Para poder juntar grana, para poder mudar. A gente tinha alugado esse apartamento aqui. E eu saí de um quartinho de 600 dólares para passar para um apartamento de 3 mil. Então, tipo assim, eu entrei em pânico, né? Porque eu casei e em um mês e uma semana eu conheci minha mulher, noivei e casei. Então, foi tudo muito rápido. Que romance. É, foi romance. Ela me pediu em casamento com 15 dias. Ela bate em mim, mas, pelo menos. Hoje ela bate em mim, mas, assim... Tanto que ela me obrigou a casar, tá? Foi isso que aconteceu. Aí, naquela época, eu estava tão cansado, tão cansado, que eu dormi no volante. Eu dormi no volante ao ponto que eu bati em 3 carros consecutivos. Estacionados? Os carros estavam estacionados. Eu estava em movimento. Então, não tinha ninguém dentro do carro? Tinha, dentro de um dos carros, tinha duas garotas que estavam paradas para poder entrar no hotel. Os outros dois carros não tinha ninguém. E besteira, meu amigo. Muita. É. Muita. Muita besteira. E deu um... Aquele e aquele prejuízo, né? Aí, a minha seguradora foi lá, cobriu os prejuízos que teve que cobrir. A pessoa tentou entrar em contato porque eram carros caros. Estou falando de carro caro. Era uma BMW, outros dois carros eram carros caros também. Um Infiniti qualquer. Olha, a coisa boa sobre esse tipo de carro, atendendo esse tipo de carro, é que os dois desses carros vão ter seguro próprio. Vão. Para os próprios carros. Eles tiveram. Então. Porque um deles, que tinha um dos carros mais caros, se eu não me engano, era um Infiniti, uma Mercedes e o outro era um Cayenne. Eu acho que era um Cayenne, um Porsche Cayenne. E um deles, ele chegou a ligar com o Estal e falou assim, olha, eu tenho meu seguro. Meu seguro cobriu uma porcentagem muito grande, mas não cobriu os três carros. Aí, o cara viu que a minha situação estava muito complicada e eles foram lá acionar o próprio seguro e o seguro deles cobriu os prejuízos deles. Então, eu ia ter que ficar com uma dívida, assim, monstruosa. Caramba. É, o seu seguro vai ficar sangrado contigo. Ficou na época. O seu seguro acaba pagando no final das contas, porque as outras companhias de seguro, todos vão cobrar do seu seguro para serem reembolsados, ok? Então, o dono do veículo fica indenizado, mas a companhia de seguro deles vai querer ser reembolsado do seguro da pessoa responsável. Sim. E o seguro da pessoa responsável vai cobrar isso para o cliente, em formas de custos maiores mensais de seguro. Na época, eu estava com a, eu não lembro se era a Gaico, acho que era a Gaico na época, e logo em seguida, que eu comprei esse Prius que vocês viram parados ali fora, porque o meu carro deu perda total, então eu recebi o dinheiro do meu carro também na época, era um Nissan Altman. Aí eu troquei para a AAA. Só que aí a AAA subiu 150 dólares a mais do que eu pagava antes. Eu fiquei pagando isso por dois anos e meio, se eu não me engano. O acidente vai estar no seu recorde, e você não pode fugir do custo do acidente simplesmente trocando de seguro. Não. Porque qualquer seguro... Não, eu troquei porque eu me casei, aí como eu comprei o carro, depois a gente foi lá e comprou outro carro e colocamos os dois seguros no mesmo carro. É, mas não importa. Mesmo se você estivesse procurando outra companhia de seguro, porque o seu ficou muito alto por causa do acidente, qualquer outra companhia também vai te cobrar mais por causa do mesmo acidente. Porque é o recorde seu, né? É, porque basicamente, olha só, eles estão dando uma policy para cobrir você contra um risco. Se você já tem uma história de acidentes, você é um risco maior do que uma pessoa que nunca teve um acidente. Então, para segurar uma pessoa que é um risco maior, eles vão cobrar mais. Isso só acontece para quem causa o acidente. Sim, tudo tem a ver com responsabilidade. Muitas vezes, pessoas me perguntam se eu devia ser mesmo acionar o meu próprio seguro? Eu não sou responsável pelo acidente. Não importa. Eles não podem aumentar o seu seguro se você não for responsável pelo acidente. Você é permitido usar o seu próprio seguro se você é vítima. Mas, se você for responsável, não tem como evitar. Seu seguro vai ficar mais caro. Você ia perguntar quanto tempo? Quanto tempo demora para que esse recorde saia do nome da pessoa depois que ela começa os dias? Sabe o que eu não me lembro? Eu acho que é sete anos. Sete anos? É, mas varia de companhia em companhia. O recorde já saiu do meu. Ah? É, na minha pólice hoje não aparece mais não. Hoje já está lá como bom, good driver. Ah, que bom. É? É, quanto tempo atrás foi esse acidente? Cinco anos. Então, talvez seja cinco. É, com certeza o tipo lá é cinco. É. Agora, então, só recapitulando. Se eu estou no... Se bateram no meu carro, a primeira coisa que eu faço é ligar para o Michael. Se o Michael não atender, vou pegar o celular, vou gravar aqui. Vou gravar... Tá, mas vou ligar para o Michael. Qual o número que liga para o Michael? É aquele 818-257-9250 no WhatsApp. É o 818-257-9250. Ok, aí você liga para esse número aí. Ou a pessoa pode, mais fácil, seguir o Michael no Instagram, porque daí ela vai procurar o Michael lá e tem o WhatsApp. A pessoa vai procurar o Michael lá, mas está como no Michael no Instagram? É o michaelalves.adv. .adv. .adv, que significa advogado, viu gente? É, sou procurado. É, então, Michael Alves, ADV. Então, tentou falar com o Michael. Mas entende bem, se você for machucado, se você realmente for machucado de uma forma grave, seriamente machucado... É, você não vai conseguir pegar o celular e gravar. Primeiro, cuida-se de si mesmo. Ok, chame o 911, pede uma ambulância. Não se preocupe com... Não se preocupe com a questão de custo. Muitas vezes eu vi pessoas que deviam realmente ir de ambulância para o hospital, que não chamaram o ambulante porque tinham medo das contas. Ok? Não se preocupe sobre isso. Se você está machucado, então pede ajuda. O Michael vai pagar depois. E além disso também, o serviço de emergência precisa prestar em serviços irrespectivo de qualquer seguro médico. Então, independente se a pessoa é legal, ilegal, se a pessoa tem plano, se não tem plano, ela vai ser atendida. A situação é obrigatório, precisam atender. Em situação de emergência, você vai ser atendido e ninguém vai perguntar. Não precisa se preocupar com a conta. É. Aliás, muitas vezes no hospital tem assistentes sociais para ajudar você a ganhar um seguro médico. Porque eles se interessam nisso porque assim eles são pagos pelo serviço. Então, eles vão... Era isso que eu fazia lá em Massachusetts, lembra? Porque eu conectava gente com o seguro médico, serviços médicos. serviços que não sabiam que existisse. É a mesma coisa que em Los Angeles. Então... Se precisar, vá para a sala de emergência. Não tem problema. Não se preocupe. Porque a pessoa fica preocupada com a conta depois, né? Não, tudo bem, eles vão me atender, eu vou ficar bem, vão me curar, mas depois eu vou ficar vendendo 27 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil. Na cabeça, eu falo isso porque eu também... Eles falam que não se preocupe porque a saúde é mais importante, mas como que eu vou pagar depois? Não, não é isso. A saúde é mais importante e... Aí a gente fica se questionando, né? Será que eu estou tão doente assim mesmo? Será que eu estou tão mal assim? Talvez eu possa esperar. Será que minha perna está tão curada assim? Eu arranquei minha perna, mas se eu colar aqui um pouquinho, será que ela não vai ficar boa? Exato. Entendeu? Não, gente, procura, vai. Como você falou, preocupe com você primeiro, né? Fique bem. E outra coisa, se você for de ambulância, então a polícia vai chegar e eles vão fazer um reporte. Eles vão documentar tudo o que você precisava documentar se você não fosse para a sala de emergência. Então não se preocupe, ok? E aí, se precisar de assistência, pede assistência. Se não precisar, tudo bem. Muitas vezes as pessoas não se sentem machucadas na hora, mas logo no dia seguinte já começam a sentir muito, ok? A adrenalina, né? O calor da situação faz com que você não sinta dor. Já aconteceu isso comigo, já aconteceu isso comigo, que bateram atrás do meu carro e daí na hora eu saí ainda, fiz foto de tudo e não senti nada. Depois comecei a sentir dor no pé. Acontece mesmo. É muito comum. Bom, a gente estava falando agora há pouco sobre a questão dos imigrantes. Vamos partir um pouquinho agora para os imigrantes. Aliás, as pessoas chamam de ilegais ou indocumentados, varia de acordo com cada questão, né? Muitos imigrantes chegam aqui porque eles não conhecem nem mesmo os seus direitos como pessoa morando nos Estados Unidos, né? Porque quando você chega aqui, você tem alguns direitos que já são mais direitos assim. São direitos porque você pode abrir uma conta no banco, você pode ter cartão de crédito, você pode ter alguns benefícios que são importantes para começar uma vida nos Estados Unidos que muita gente já chega praticamente com isso entregue nas mãos, né? Até carteira de motorista você pode ganhar aqui em Califórnia. Exatamente. Com um Estado ilegal, você pode ganhar uma carteira de motorista. Mas a gente, eu falo isso porque quando eu morei em Massachusetts, Massachusetts tem um grupo de pessoas que são muito terroristas. As pessoas que adoram colocar medo na cabeça dos outros porque tipo assim, aquelas pessoas falam, tem 20 anos de América, tem 30 anos de América. Eu odeio essa frase. 30 anos de América como se fizesse alguma diferença. Tem gente que passa, que está aqui na América há 30 anos, nunca viajou de ônibus, nunca pegou um trem aqui e acha que sabe tudo sobre a América porque está morando aqui faz 30 anos. Você mora há 30 anos dentro de uma caixinha e não sabe porra nenhuma e acha que sabe tudo sobre a América. Aí virou advogado, vira pedreiro foda, vira engenheiro. O cara conhece tudo sobre o ICIS, ele entende tudo sobre a imigração. Ninguém mais entende, só porque mora aqui há 30 anos. Não tem coragem de pegar um avião porque fica com medo da imigração pegar. Mas entende tudo sobre a imigração. Aí as pessoas vêm para cá e por causa desse terrorismo, de falar que você não pode fazer isso, você não pega um avião não, porque se você for na festa amanhã pode causar problema para você, porque o ICIS vai estar sempre tipo terrorismo. Aí esses medos que são colocados na cabeça de alguns vão sendo passados para outros e para outros e para outros. Daqui a pouco aquela frase, o rato que comeu a roupa, o rato roi a roupa do rei de Roma, aí depois volta e chega lá a galinha estraçalhou o pedreiro que estava caindo, sabe? A conversa muda, vira outra conversa. Então a pessoa chega aqui e muda a mentalidade dela, porque ela não sabe exatamente quais são os seus direitos. Aí ela sofre um acidente. Quando ela sofre um acidente pela primeira vez, ela não sabe como se proceder. Ela não sabe que precisa ficar parada, tirar foto, pegar a documentação da outra pessoa, porque ela não fala inglês. O outro, muitas das vezes, o outro aproveita do fato de você não saber, não dominar o idioma e faz terrorismo na sua cabeça também, fazendo você pensar que você está errado e você acaba entregando documentação para a pessoa e a pessoa não entrega para você. E ele aciona o seu seguro como se você fosse culpado, sendo que você não é, por má fé. Como é que foge dessas pegadinhas? Bem, você tem que entender que você não está mais no Brasil e vai ter diferenças no sistema daqui. Você não devia presumir que você sabe o que vai acontecer nem como fazer. Então procure alguém que conhece realmente. Não existe aqui despachante. Então qualquer pessoa que fala que não é advogado, mas entende de direito, é equivalente de um advogado, coisa assim, já fica fora disso. Não se aproxime dessa pessoa. Porque aqui, especialmente em casos de acidentes, é tão fácil saber os seus direitos, porque você não vai ter que pagar. Olha, mesmo se eu não pego o caso, eu não cobro por essa consulta. Muitas vezes pessoas me ligam, querendo saber o que fazer, acaba não sendo um caso para mim, mas eu dou um conselho, dou uma orientação básica. Eu não cobro para isso. Eu estou sempre atendendo o telefone para falar com quem me liga, caso que há realmente uma situação que eu posso ajudar, um caso para mim. Ok? Então, liga, fala com alguém, mas alguém que realmente sabe do que está falando. Foi o caso, acho que eu cheguei uma vez a entrar em contato com o Michael, porque eu viajei para o Brasil, e a minha esposa ficou doente, eu não pude pegar o voo de retorno. Daí eu acionei o seguro do cartão, e eles não estavam querendo pagar a viagem, a mudança de ticket, não lembra uma coisa assim. Eu entrei em contato com o Michael. Ele falou assim, não é o tipo de caso que eu pego, mas ele... Deixa eu ver, né? É, ele se ofereceu a dar a consultoria para ajudar. Especialmente em que você já era o meu cliente, em outro caso, né? Mas eu tenho esse background, sabe, de serviço à comunidade, de antes de quando eu estava em Boston. Eu tenho ainda essa mentalidade. E sempre entrega um pouco mais do que se pede, né? É, sim. Mas também é a influência da minha mãe, né? Que era ativista. E aí a minha família era todos políticos lá no Brasil. Sempre tinha essa... Quando eu era jovem, sempre tinha essa ideia de servir o público. Muito legal. E uma curiosidade, o brasileiro que chega aqui, tem a habilitação dele do Brasil, e está dirigindo e batem no carro dele? É válido. É válido. Mas após um certo tempo, você é obrigado a conseguir uma carteira... Qual que é esse tempo? Daqui de Califórnia. Sabe, eu não sei. Ah, tá. Mas... Acho que são seis meses que você tem direito de dirigir com carteira de outro país, de outro país aqui. Ah, ok. Parece que é isso. Geralmente, se você for acidentado, ninguém vai me perguntar muito. Olha, quanto tempo? Se você está aqui com essa carteira há muito tempo, você não vai fazer uma enorme diferença. Mas você pode levar a multa se você ficar com muito tempo sem carteira de Califórnia. E como é que fica essa situação na questão de a pessoa levou a multa, só que ela não tem uma carteira nos Estados Unidos. Esse recorde vai para quem? Vai para um lugar nenhum. Realmente é difícil enforçar isso. É. E aqui em Los Angeles, especialmente, tem muita gente dirigindo com carteira estrangeira. E é por isso que, aliás, que mudaram a lei para permitir pessoas a ganharem carteiras de motoristas, mesmo não sendo com condição válida e migratória. Porque eles querem que as pessoas levam uma carteira da Califórnia. mas não tem muita maneira de realmente forçar as pessoas a conseguir essas carteiras. Interessante. Então, a pessoa, mesmo que ela não tiver documento, mesmo que não estiver numa situação legal, ela pode ter os direitos dela defendido no caso de acidente ou de ser lesionado em qualquer coisa. E ela também pode ter acesso à saúde, independente de ela ter um plano de saúde. Correto. Sim, tem muitos serviços avaliáveis para as pessoas irrespective, independente de sua condição imigratória. Isso é muito importante, porque acredito que o número de pessoas indocumentadas deve ser alto. E se elas tiverem essa informação de que elas têm direitos, independente de onde elas estão... Não precisam ficar escondidos. Tem muita gente aqui em condição ilegal. E o Estado já sabe disso. E já está pronto para lidar com a situação. Ninguém vai te levar preso e te deportar meramente porque você foi para o hospital, porque você teve um acidente, porque você precisa de seguro de saúde. Ou até porque você quer uma carteira de motorista. Eles não vão te deportar por isso. Agora, se você cometer um crime de violência, por exemplo, se você vai matar alguém, aí sim, você vai ser deportado. Mas fora disso... Mas fora disso... E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti